Quando você vai investir no tesouro direto, existe três tipos de renda fixa. Tem renda fixa pós-fixado, tem o renda fixa pré-fixado e tem o híbrido, que é uma parte do pré-fixado e uma parte do pós-fixado. Então, como se proteger da inflação? Você vai no mercado, você não quer pagar mais caro por aquele produto, você pode abrir sua conta e investir através do tesouro direto no tesouro IPCA. O tesouro IPCA hoje vai te pagar IPCA mais 5,26. O que é IPCA? IPCA nada mais é do que a inflação. Isso aí. Você pode ver que com 30 reais você consegue investir. Quem não tem 30 reais para começar a investir? Não tem. As pessoas acham que precisa começar com 10 mil. Não precisa começar com 10 mil. Então, esse tesouro IPCA mais, Charles, é o tipo de investimento que eu devo começar agora? Nós vamos falar tudo isso, tá ok? Esse que é só o exemplo desse caso agora. Tesouro IPCA mais é um tesouro para você se proteger da inflação. Ano passado a inflação foi 12%, só para a galera poder entender. Esse título ia te pagar 12% mais 5,26. Então, o mesmo poder de compra que você tinha ano passado, você vai ter esse ano acrescido de 5,26. QU ässe? Célere particiacos! Música Então, antes vou te permitir que você tenha um processo de investimento e um trabalho. Música 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 O que é isso?